Meus queridos, eu desejo a todos uma ótima quinta-feira e que vocês estejam bem, em paz e com saúde e bem dispostos para aprender. Semana que vem começa o nosso curso, que vai ser introduzido por três aulões totalmente gratuitos, onde vocês podem conhecer o meu método exclusivo. Então, nos dias 3, 4 e 5 de maio, segunda, terça e quarta, sempre às 20 horas, no meu canal do Instagram, que é o Culture and Languages, nós vamos ter três aulões live, em que vocês vão ter a oportunidade de ver como eu trabalho. Então, vocês estão todos convidados, vai ser um curso do zero para quem nunca aprendeu alemão, e a gente vai se apresentar, vamos aprender o alfabeto em alemão, os sons, como soletrar o nosso nome e como dar alguns dados pessoais nossos para fazer um cadastro, comprar uma passagem ou para viajar, né? Conhecer uma pessoa na internet ou pessoalmente, a gente precisa saber dizer quem a gente é. Então, nesses três aulões, nós vamos poder nos apresentar e nós vamos nos conhecer já. Já é um primeiro contato, porque depois nós vamos ter o outro curso. Aí sim, vocês vão ter a oportunidade de ter mais informações. Mas esses três primeiros aulões são totalmente gratuitos. E eu espero vocês. O link já está na bio do Instagram, da minha conta do Instagram. E espero vocês. Vai ser muito, muito legal, tá bom? E em homenagem, né? Preparando esses aulões e esse curso que vai ser lançado no mês que vem, então eu estou fazendo essas aulas aqui no YouTube diariamente. Ontem a nossa aula foi sobre o acusativo. E hoje nós vamos falar sobre o caso dativo, que é um caso que, em português, seria como se nós utilizássemos uma preposição, né? Por exemplo, Ich ver traue dir nicht. Eu não acredito em você, né? Tem a preposição em você. Mas não é sempre que nós podemos utilizar essa lógica da preposição, né? Porque o acusativo não tem preposição. Ich besuche dir. Eu visito você. Sem preposição. Ich kaufe die Pflanze. Eu compro a planta. Deixa eu tirar aqui meu cacto. Eu compro a planta. Sem preposição. A é um artigo, né? Ich kaufe die Pflanze. Aber das passt mir, né? Isso é bom para mim. Para mim. Mia. Então eu vou mostrar para vocês aqui a diferença entre o acusativo no pronome, né? Ich frage dich. Eu faço uma pergunta para você em alemão. A gente usa acusativo bem diferente do português. E também nós vamos usar... Eu vou mostrar para vocês a diferença entre dich e dir, mich e mia, né? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então se te interessa, se gera valor para você, curte já. Se inscreve no nosso canal porque é um grande apoio para nós. Compartilha com seus amigos e assiste até o final. Escreve algumas frases aqui para mostrar que você está aprendendo bem e está acompanhando bem. Então eu vou agora preparar para a nossa aula, o nosso quadro. Então hoje nós vamos falar sobre o dativo. E para começar a falar sobre esse assunto, eu vou lembrar um pouquinho o que nós falamos em termos de acusativo. O acusativo é como se fosse, em português, um objeto direto, que é um objeto sem preposição, né? Então nós temos aqui... Deixa eu pegar esse fio para não ficar balançando. Então nós temos aqui o acusativo sem preposição. Eu bebo o café ou eu bebo um café, né? Ich bebo, ich trinque den café, ich trinque die, ich trinque das Wasser, oder ich trinque die Schnaps, né? Schnaps, nein, den Schnaps. Ich trinque die, was sagen wir positif, feminin? Ich trinque die, die taße, die, die taße, die, die taße, die, eu bebo a xícara de chá, oder ich trinque den Tee, eu bebo o chá, ich trinque das Wasser. Der, die, das, né? Então nós temos no acusativo aqui, der vira den. Nós acusamos sempre o masculino em alemão, né? O der vira den. Der, die und das. Ainda está balançando isso aqui. Muito bem. Então esse aqui é o acusativo que nós já vimos um pouquinho. Ich trinque den Tee, ich esse den Kuchen, ich esse... Das Stück Kuchen, o pedaço de bolo. Ich lese das Buch, ich lese den Text. Então nós temos aqui Text, masculin, der Text. Buch, das Buch. Das Buch. E podemos usar também o artigo, né? Plural. Ich lese die Bücher oder die Artikel. Essa palavra aqui está no plural. Tem palavras que tem o plural que é idêntico ao singular. Então só para a gente lembrar. Nominativo, der Tee, der Kaffee, der Text, der Artikel. Akusativo, den. Ich trinque den Tee. Ich lese den Text. Das Verb ist lesen. Ich lese den Text. Ich schreibe das Buch. Ich schreibe das Buch. Ich lese das Buch. Então no neutro e no feminino tem sempre a mesma forma do nominativo. Só muda então a forma no masculino. Ich trinque den Tee, ich lese den Text. E agora vamos passar finalmente para o dativo. Então aqui nós temos o dativo e alguns verbos principais que usam o dativo. Em que situação eu uso o dativo? Normalmente quando é em português a tradução para você, né? Ou em você. Por exemplo, Ich helfe dir. Eu ajudo você em português, né? Sem uma preposição. Por isso que a gente não deve fazer traduções. Nós devemos evitar as traduções. Simplesmente aprender a lista dos verbos que usam o dativo e se acostumar com isso, né? Então deixa eu pegar uma outra cor aqui. Schmecken, ja? Então quando a gente usa esse verbo Schmecken aqui, quer dizer que nós estamos falando de alguma coisa que a gente gosta de comer ou de beber, né? Está geralmente ligado ao paladar, né? Então a gente vai ter uma comida ou uma bebida que vai ser o nosso sujeito, né? E essa bebida Schmeckt mir. Der Wein Schmeckt mir. Quer dizer, eu gosto desse vinho, né? Esse vinho, eu tenho assim o paladar bom, né? Eu gosto desse vinho. Mas em alemão nós dizemos Der Wein Der Wein Aqui o masculino Schmeckt Terceira pessoa sempre com o T Schmeckt E aí nós vamos usar aqui O dativo, né? Der Wein Schmeckt mir. Então nós temos aqui Então nós temos aqui Dir Im Pra ele Ir Dá pra ver, né? Ir Uns Ós Óis Und Sie Aqui vai ser Innen Ou Innen com letra maiúscula Esse aqui é sempre o dativo, né? Qual que vai ser a forma do acusativo, né? Vai ser Então aqui só pra gente Meu Deus do céu Aqui só pra gente Fazer a diferença Mi, né? Primeira pessoa Ich Tem que ser outra cor, né gente? Outra cor Ich Du E Sie Né? E Es Mesma coisa Sie Via Ia Is Pequenininho Plural Is Grande Que é a Que é o tratamento formal, né? Então qual que vai ser o acusativo aqui? Mich Dich É a In Com N Sie Uns Oi E aqui Sie Ou Sie Essa é a tabelinha Dativo Acusativo E aqui nós temos o Nominativo, né? Nominativo Acusativo Undativo Como é que nós usamos isso, gente? Na prática Então nós vamos usar Dizer Eu gosto desse vinho Der Wein Schmeckt Mia Der Wein Schmeckt Dia Der Wein Schmeckt Im Quer dizer Eu gosto Do vinho Você gosta do vinho Ele gosta do vinho Só que em alemão Tem uma mudança, né? Em alemão nós vamos usar Como sujeito O vinho Não a gente, né? Der Wein Schmeckt Mia Um outro verbo Que a gente usa muito E mesmo as pessoas Que estão começando Aprender alemão Já usam Já utilizando O dativo É o verbo Gehen, né? Wie Get Wie get Dia Esse dia aqui É o Dativo, né? E aqui nós estamos Nós estamos falando Desse es Aqui, né? Wie get Esse dia Então não é você Que está indo É como a vida Está te levando Essa seria a tradução Mais Literal Wie geht Dia Mia Gets Gut Nós vamos responder Mia Gets Gut Danke Então a gente Então a gente vai usar Aqui O dativo Wie geht Dia Mia Gets Um Mia Gets Gut Wie Gets Im Im Gets Besser Como está Ele Ele está melhor Wie Gets Im Im Gets Besser Wie Gets Ihr Ir Gets Besser Vigets Inen Plural Inen Gets Besser Wie Gets Inen Com letra maiúscula O senhor Ou a senhora Ou senhores Ou as senhoras Innen Gets Gut Então aqui nós temos Alguns outros verbos Que também usam O dativo Passen Quando você vai comprar Por exemplo Uma roupa Será que essa roupa Ela está bem para você? Ela está bem para você? Como é que se... Ela combina com você? Ou ela... Como é que se... Cabe bem você, né? Nós podemos dizer, por exemplo Pass me a diese bluse Ja, die bluse Pass die gut Então aqui De novo A blusa vai ser O nosso sujeito, né? Die Aqui eu vou colocar outra cor Die Bluse Past 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 Dia, né? Isso no caso Você pode falar Die fab Past Dia Essa cor Fica bem em você Essa blusa Fica bem em você Passen Nós também podemos fazer Por exemplo Combinar um horário A gente vai tomar um sorvete A gente combina Por exemplo Quatro horas Past Vier Ura Past Dia Vier Ura Past Dia Fünf Ura Que horas Fica bem Fica bom para você Past Dia Um Drei Ura Past Dia Zwei Ura Vano Vano Passen E aqui nós usamos Normalmente Na terceira pessoa Do singular Verzei Desculpe Verzei Verzei Mir Verzei Mir Eu perdoe Ele Du Verzeist Mir Sempre vamos usar Essa listinha aqui Do dativo Verzei Mir Quando você anda na rua E por acaso Você tromba em alguém Você vai dizer em alemão Entschuldigen Sie bitte Desculpe Ou então Verzei Mir Bitte Né Oder Verzei Mir Bitte E aqui Se for uma criança Ou uma jovem Você vai dizer dupla Criança Não precisa dizer Si Se for Um jovem Né Ich Ich Vertraue Ich Vertraue Dia Eu confio Em você Né Ich Vertraue Dia E aqui também Sie Hilft Sie hilft Mir Sie hilft Mir Então a gente está usando aqui sempre o dativo Ja Ich danke Ihnen Olha aqui ó Ich danke dir Ich danke Ihnen Ja Dir é o tratamento informal Ihnen é o tratamento formal Ligado à pessoa Sie com letra maiúscula Ich gratuliere dir Ich gratuliere Ihnen Então aqui nós temos o tratamento informal E aqui o tratamento formal Tá bom? Então prestem bem atenção Aqui nós temos o nome nativo Ich Du Er Es Sie Wir Ihr Sie Und Sie E o acusativo Mich Dich In Com N Atenção Aqui nós temos In Com N Sie Uns Euch Sie Und Sie E aqui nós temos no dativo Mia Dia Im Com M Ia Uns Euch Innen Com letra maiúscula Prestem atenção Tá gente? O ir aqui pode ser vocês No nominativo Aqui ó Pode ser vocês Mas aqui é na terceira pessoa Do singular Femininos E É o pronome Do dativo Né? Esfetraue Ia Eu confio nela Né? Esfetraue Dia Esfetraue Ia Confio nela Esfetraue Im Confio nele Tá bom? Então gente Se esse vídeo Gerou valor pra você Se você aprendeu muito Curta Se inscreva no canal Compartilhe com seus amigos E comente aqui Algumas frases Com esses verbos Se você quiser Pode colocar Complementar algum verbo Alguns verbos que não estão nessa lista Pra gente poder continuar conversando sobre acusativo e dativo Né? As diferenças As distinções Pra gente poder se sentir cada vez mais à vontade Pra poder utilizar os casos em alemão Nominativ Dativ Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo E fiquem De olho Prestem bem atenção Semana que vem Vamos ter três aulões Na segunda Na terça E na quarta Dias 3 4 e 5 de maio Sempre às 20 horas No Instagram Culture in Languages Totalmente gratuitos os aulões Pra você saber como eu trabalho E aí Nós vamos Começar O nosso curso Nossos cursos regulares Então aproveite Porque esses aulões São pra você Que ainda está começando São aulões Pra pessoas que nunca aprenderam alemão E nós vamos começar A nos apresentar E aí também é uma maneira boa Da gente Fazer um network Conhecer quem está interessado E fazer Contato com pessoas Que também estão aprendendo Tá bom? Então espero você lá No curso Dos dias 3, 4 e 5 No Culture in Languages Sempre às 20 horas Até lá E muito obrigada Por assistir esse vídeo Um abraço a todos Tchau Tchau